Contra a burguesa É 16, pra governador é Júlio Flores PSPU, a hora e a vez Na luta dos trabalhadores Pela esquerda é o caminho, não se vive sozinho 16, socialista, odisseia, fortaleça esta ideia 16, Júlio Flores pra governador Contra a burguesa É 16, pra governador é Júlio Flores PSPU, a hora e a vez Na luta dos trabalhadores É 16, pra governador é Júlio Flores